Estamos hoje aqui com Carlos Eduardo Mota Ribas, o Cacá Ribas. E dessa vez o show foi no sábado à noite na prova Best of Brasil Petrobras. Ele e o Ronaldo, o cavalo dele chama Ronaldo, Cacá e Ronaldo, é uma coincidência, mas a dupla é forte. Levantaram o público lá no Rio de Janeiro, foi uma emoção muito grande. Cacá, comenta pra gente qual foi sua estratégia. A prova era uma prova de mais de cinquenta, dois percursos, onde todos os cavaleiros faziam a primeira volta, independente de qualquer resultado, eles retornariam para o segundo percurso. E o segundo percurso contra o relógio, ao cronômetro. Na primeira passagem tiveram cinco zeros, eu fui um deles, e eu fui o terceiro mais rápido. Eu entrei na segunda volta em décimos segundos. Atrás de mim veio o Doda, depois veio o Pedro Vênes. E é uma satisfação muito grande, porque é a chance que eu tenho de voltar para o Brasil, essa data, o total é esse concurso que é importante. E graças a Deus, pela segunda vez eu consigo ter sucesso na frente do meu público e todo mundo me assistindo ali. É uma satisfação incrível. E você, como memorou muito, deu várias voltas ali na Arena do Rio de Janeiro. Você, assim, é sangue nos olhos, tem que ter o coração. Sabe que o hipismo na Europa é um hipismo, é um esporte muito popular. Então, na hora da entrega de prêmio, o público, quando termina as provas, o público espera a entrega de prêmio. Ninguém vai embora. É muito importante o cara curtir aquela entrega de prêmio com amor, com energia, e tentar passar aquilo para o público. E também mostrar o que a pessoa está sentindo. Eu sou uma pessoa emotiva, sem dúvida, ali era uma noite muito feliz. E eu queria dividir aquilo com todo mundo que estava assistindo. Passar um pouco daquela energia, aquela positividade, para todo mundo que tinha torcido para mim. Claro que quem entra em pista pensa em ganhar. Você pensava em vencer? Tinha essa convicção que poderia vencer? Porque o páreo foi acirrado. Honestamente, esse ano, era seletivo de Pan-Americano. E o Ronaldo, ele ficou no Brasil. E o coproprietário, que eu tenho o calo junto com ele, mandou o calo para mim em março. A gente fez alguns concursos para colocar o cavalo em forma. No final ali da seletiva, ele teve uma... Não chegou a ter uma lesão, mas ele se machucou. Ele teve que ficar dois meses parado. Eu confesso que ele chegou no concurso. Eu não esperava que o coproprietário pudesse ganhar alguma coisa, porque ele estava fora de forma. E, na verdade, Cacá, é o coração de um trabalho de uma vida inteira. Porque você já está há quantos anos na Europa agora? Em abril, agora do ano que vem, a gente completa 15 anos morando fora. Eu fui em 1997. Dia 12 de abril, eu cheguei na Europa. Bom, antes da gente falar da sua vida na Europa, a gente também quer saber como é que foi o seu início. Como é que você veio para o hipismo? Eu venho de uma família de esportistas, sempre todo mundo praticando esporte. Antes de montar, eu fui nadador. Meu pai jogava tênis, minha irmã fazia saltos ornamentais. Eu tinha um tio, quando meu pai já faleceu, que foi o Olímpico de Ginástica Olímpica. E tinha um outro tio que montava como amador na época de Santo Amaro. Com 13 anos, eu já estava cansado de nadar. O treinamento era muito fatigante. Tinha que treinar duas vezes por dia. Um esporte muito solitário. Eu já adorava cavalo, alugava cavalos em Campos de Jordão. Tinha um momento que eu parei de nadar e falei para o meu pai que queria montar. Na Europa, ele já começa com 3, 4, 5 anos montando pônei. Eu comecei atrasado. Quando eu comecei, o Doda já era campeão paulista de Mirim. Tinha o Christian Ork, que já era campeão brasileiro de Mirim. O Bernardo já era campeão brasileiro. São todos contemporâneos. Ele já montava, mas eu aprendi muito com eles. Quando eu comecei, eles já tinham muitos bons cavalos. Já tinham experiência de concurso. Me tornei amigo deles, fui aprendendo com eles. Por exemplo, férias de julho, onde toda criança viajava para Disney World. Todo mundo viajava. Eu não viajava. Em julho, eu ficava em Santo Amaro, que é o clube que eu comecei. E todo mundo deixava os cavalos, ao invés de deixar com picador, deixava os cavalos deles para mim montando. Então, as minhas férias eram chegar às 7 horas da manhã em Santo Amaro. Eu tinha 15, 16 cavalos para montar. Montava até 6 da tarde. Meu pai vinha me pegar 9, 10 da noite em Santo Amaro. Essas eram as minhas férias que eu gostava de fazer. Eu, de certa forma, fui testemunha da sua garra, do seu treinamento. Esse rapaz, ele treinava dia e noite. Montava sem estribo, em cima de uma manta. Conta para a gente a importância desse seu treinamento, a sua dedicação. Ela foi realmente fantástica. A gente gostava tanto de cavalo que, sábado e domingo, quando eu terminava em Santo Amaro, de montar às 6 da tarde, a gente ia para uma hora ali perto do Clube Pinheiros. Então, para eu montar para a minha casa, a gente passava perto do Jockey Club. E aí, o papai e a gente paravam para assistir alguns palos de cavalo, que eu gostava de cavar, que a gente queria aprender sobre o cavalo. A gente viu os pulsangues correndo. E uma vez, a gente ia até cedo, viu os cavalos treinarem às 5 horas da manhã. E a gente viu os jockeys montando com aquela manta, uma manta grossa de espuma, que era preso por um peitoralzinho em volta do pescoço e uma barrigueira elástica na barriga. Eu vi os jockeys galopando. E o meu pai, que se interessava por esporte e tudo, falava que você tem que ter uma manta dessa para montar os seus carros de vez em quando, ou você trabalhar as suas pernas e os seus assentos. Na época, eu montava com o final do Coronel Boson, que também era muito a favor de montar sem estribos e tudo. Eu conversei com ele e falei que era uma ótima ideia. Você não acredita que isso te deu mais firmeza? Você não é um cara que cai à toa com o refugio? Como é que é? É, isso dá uma base. Você fica mais junto do cavalo. Até hoje, ainda, o Neco, Nelson Pessoa, quando veio na clínicas no Brasil, disse que é muito importante. Até ele mesmo disse, até quando montava, eu também faço. Ali, uns 5 minutos, antes de entrar no percurso, ele solta os estribos, dá um trótipo sem estribos para a perna ficar colada, para a sua musculatura soltar, você entrar na posição, e você fica com um gripe mais forte. Bom, Cacá, são mais de 20 anos dedicados ao hipismo. 24 anos, porque 25, se você começou com 13. E, certamente, foram muitos cavalos especiais ao longo da sua carreira. Mas tem um cavalo aí que, esse, certamente, é um carro-chefe, é um mumu. A gente quer saber um pouco da história desse mumu. Ele realmente foi um cavalo de carroça na Rocinha, no Rio de Janeiro? Como é que começou? Conta para a gente a trajetória desse cavalo que hoje está com você na Europa. Mumu tem várias histórias, mas quando eu comprei, a pessoa que me vendeu, que eu sou muito grato até hoje, que é o Fabinho Bozão, contou para o meu pai, que realmente é a verdade, é o que eu acredito. Estava uma menina começando a montar no Rio de Janeiro, ela fazia o trajeto para chegar na Ípica do Marapendi, ela fazia, passava na frente da Rocinha. E um dia estava junto com o tio, e o cavalo, e aí avistaram ali no asfalto, perto da favela, um cavalo malhado, de alazão e branco, puxando uma carroça ali, magro. Um cavalo simpático, eles perguntaram para o carroceiro, o comparam com não sei quanto, um preço muito barato. Ela começou a montar o cavalo na Ípica, foi pegando mais experiência, foi evoluindo no esporte, e chegou um momento que ela quis realmente dar uma alavancada, fazer umas provas maiores, e ela montava com a Beth Assaf nessa época. E aí ela comprou um outro cavalo e deu o Mumu como parte de pagamento. O Mumu ficou nessa época com a Beth, treinando, e o cara era um cavalo, é um cavalo que ele viveu até hoje, 1,54m, malhado, de alazão e branco, e um cavalo que era marchador. E um cavalo que não tem a característica nenhuma de cavalo de esporte saltador. Então o cavalo estava no Rio para ser vendido, ninguém acreditava no cavalo, que aquilo não podia ser uma coisa possível, um cavalo daquele saltar. O cavalo foi mandado para São Paulo, foi mandado para o Fabinho, que na minha opinião é um dos melhores horsemen que o Brasil já teve. Conhece muito, né? Conhece. Ele era o único que naquela época sabia enxergar o que era um cavalo bom, sabia enxergar o ponto fraco de um cavalo, o que ele devia trabalhar, o que ele devia suprir, o que o cavalo não tinha. Para mim era um dos únicos que sabia fazer isso. Então ele pegou o cavalo, começou a trabalhar, percebeu o equilíbrio do cavalo, o cavalo marchava, ele ensinou o cavalo a atortar, percebeu que o cavalo devia ter um equilíbrio mais alto, descobriu o brilhão certo, o treinamento. E o cavalo foi passando alguns meses, ele vendeu por uma aluna dele. E essa aluna dele, era uma menina mirim, júnior, não montava muito, montava mais de final de semana e uma vez por semana. Foi aí que ele teve a oportunidade, o Mumu teve a oportunidade de ter um cavaleiro bom sobre ele para fabricá-lo, para deixá-lo, para treinar no esporte. Até então, que um ano depois, ele saltou o grande prêmio do Indoor, na época paulista. Ele escreveu de última hora, entrou no número 1A. E a hora que ele entrou com aquele cavalo marchando dentro da pista, todo mundo já tinha visto saltar por hora de 1,20 em 30. Mas quando ele entrou com aquele cavalo no Indoor, naquele grande prêmio, ninguém acreditou. Entrou de 1A e todo mundo olhando. Ele pulou 1, 2, 3, 1... Ele ficou e fez zero. Todo mundo achava que o Fabinho montava bem, que também montava bem, mas ninguém sabia ver a qualidade do cavalo. Passaram-se mais alguns meses, essa menina foi estudar nos Estados Unidos, teve que vender o cavalo. E uma bela manhã, eu já era profissional, eu já tinha 19 para 20 anos, o Fabinho chegou para mim e falou, olha, estou com uma oportunidade aqui, o cavalo pintado, o Mumu, que se chamava de Hollywood, e ele mudou o nome do cavalo para Mumu, porque parecia uma vaca. a Juliana está parando de montar, o Mumu estou com a opção de comprá-lo, mas eu estou sem dinheiro inteiro, você não queria comprar o cavalo junto comigo, a gente vai fazer um bom negócio. Na verdade, eu falei, Fabinho, o cavalo é pequeno, eu tenho 1,81m, pesava 85, 86kg, eu comprei o cavalo na confiança, ele foi montando, seguiu ganhando com o cavalo, mas ninguém acreditava no cavalo em si. Aí, alguns meses depois, o Campeonato Paulista de Jovens Cavaleiros, Yang Riders, na época, que era só essa categoria pitinha, não era dividida em várias, que era grande. Yang Riders mesmo, 16 a 21, a categoria de alto rendimento. 1,45m, 1,50m, no final do dia, foi em Campinas, eu tinha alguns caos que eu montava, uns estavam mancando, outros eram de um proprietário que o filho ia montar, não me lembro direito, estava sem cavalo, ele falou, por que você não monta o Mumu? Eu falei, ah, Fabinho, eu já falei para você, não é o meu cavalo, eu acho que não ia me sentir confortável no cavalo, ele falou, deixa de frescura, vai amanhã, monta o cavalo e experimenta. Cheguei um dia lá em Santo Amaro, cheguei de seta, que não tinha ninguém, comecei a saltar e realmente o cavalo de cima era uma coisa diferenciada. Fiz a inscrição no cavalo no campeonato, aí eu ganhei. Eu ganhei a caça, o segundo dia, e eu ganhei o prêmio para o campeão paulista. E aí na semana seguinte tinha o Campeonato Brasileiro de Júniors, tinha um amigo nosso, o Negão, o Sérgio Dias Campos, que tinha o direito... Grande cavaleiro também? Também, que foi corradicado dos Estados Unidos há bastante tempo, um super cavaleiro de concurso, um grande amigo meu, era amigo nós três, eu e o Fabinho eram muitos amigos, e ele também tinha interesse em comprar o cavalo. Eu e o Fabinho, em preço, estamos com ele na semana seguinte em Porto Alegre e foi o campeão brasileiro de Júnior. Depois desse dia, todo mundo viu que o cavalo ia pular com todo mundo. E aí fizeram uma oferta no Mumu nesse dia de domingo e meu pai me fez uma surpresa, o dinheiro que foi ofertado pelo cavalo, a outra metade ele bancou e o cavalo ficou inteiro nosso. Montei o Mumu de 94 e aposentei ele em 2002 na Europa, em Aendônia.